Olá participante da Funpresp, servidora, servidor público, tá começando mais um Sua Funpresp e na edição deste mês vamos trazer o que foi destaque nos meses de novembro e dezembro. E olha, participante da Funpresp vai começar o ano, é claro, comemorando. A rentabilidade da carteira da fundação rendeu 14,17% em 2023, no acumulado em 12 meses. Eu até conversei com alguns especialistas aqui na Funpresp e eles foram unânimes. A fundação soube performar bem em 2023 com sua política de investimentos, focada sempre no longo prazo e na melhor rentabilidade para o participante. Que foi um ano de muitas conquistas, isso foi. Ano novo, gestão nova. Em uma eleição histórica, com a participação de mais de 11 mil eleitores, foram escolhidos os representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e nos Comitês de Assessoramento Técnico Execpreve e Legispreve. A posse está marcada para o dia 26 de janeiro de 2024. E depois de um processo seletivo rigoroso, isento e impessoal, o professor Cícero Dias e a auditora do Tesouro Nacional Regina Dias assumiram os cargos de diretor-presidente e diretora de Seguridade da Funpresp. A nossa equipe entrevistou Cícero e Regina e eles revelaram os planos da dupla para uma Funpresp mais digital e mais próxima dos participantes. A entrevista completa você confere lá no nosso site. Mais que investir, cuidar. Vocês lembram desse slogan, né? A Funpresp esteve na sexta-feira da Previdência e se uniu a outras quatro entidades para realizar um grande intercâmbio de conhecimento. Mas afinal, como chegar à aposentadoria com segurança financeira e qualidade de vida? Nós conversamos com especialistas e alguns colegas que estiveram no evento. Confira agora um resumo do que foi a sexta-feira da Previdência. Mais que investir, cuidar. Foi o tema da sexta-feira da Previdência que aconteceu no mês de novembro em Brasília. O sua Funpresp marcou presença e conversou com os especialistas e os colegas durante o evento. A pergunta, claro, era Como devemos nos organizar para um futuro com saúde e segurança? Vamos conferir? Quando a gente fala de investimentos de longo prazo e economia como um todo, é sempre bom... Eu corro, né? Eu sou corredora. Então, eu gosto de fazer analogia com esporte. Investimento para aposentadoria é maratona, não é corrida de 100 metros. Então, por que é importante ficar na maratona e não nos 100 metros? Porque existem momentos bons, existem momentos ruins, existem momentos que você talvez tenha uma lesão, né? Fazendo analogia com a maratona, mas no final você consegue entregar o seu desafio e talvez tenha que rever o desafio ao longo do caminho, etc. Então, quando a gente fala de economia, a gente tem que lembrar que os ciclos econômicos, eles são muito longos. Por exemplo, a gente tinha um presidente no ano passado, temos um novo presidente esse ano. Não sabemos quem vai ser o novo presidente a partir de 2027, então, ou presidente, mulher. Então, a gente tem ali uma série de flutuações econômicas. A gente, há 10 anos atrás, acabei de participar de um painel aqui. Estávamos lá em meio às jornadas de junho, com todo o protesto que a gente viu pelo Brasil. E olha quanto as coisas mudaram em 10 anos, né? Quanta coisa aconteceu, quanta volatilidade a gente viu no Brasil ao longo desses 10 anos. E é isso que acontece com investimentos. E aposentadoria daqui a 30, 40 anos. Então, é ter muita calma na gestão dos ativos como um todo. Tentar entender um pouco de economia, conversar com especialistas, o maior número de especialistas possíveis. Porque todo mundo tem viés, ninguém é neutro. Eu acho que é importante ouvir vozes diferentes e tentar tomar as decisões mais acertadas. E também lembrar que não é 100% risco, não é 100% conservador. Porque aposentadoria no final do dia é algo que a gente vai precisar ter lá na frente. Então, um pouco de segurança faz bem e ter bastante paciência. Bom, a gente está falando aqui com o pequeno e com o médio investidor. O que as pessoas devem ter em mente em relação à questão de risco mesmo? Porque medidas que são adotadas pelos governos acabam também interferindo no cenário econômico. Como é que as pessoas devem lidar com essas situações? Eu creio que a primeira questão bastante importante para prevenir riscos do ponto de vista da construção das próprias economias e do resguardo das finanças pessoais é que as pessoas sejam muito prudentes e previdentes. Significa dizer o quê? Prudência é não se deixar levar pelas emoções. Previdência é confiar na orientação e na expertise de pessoas que se debruçam sobre esses temas todos os dias. Porque no final, quando a gente fala do perfil de investidor aqui presente, que são investidores individuais que estão em determinada medida construindo um consórcio via aportes nos fundos, é importante compreender que nada deve ser feito com o fígado. E esse foi um dos elementos que a gente destacou na palestra hoje. As escolhas de futuro, as escolhas de destino do seu próprio dinheiro e economias têm que ser feitas dentro de uma lógica que é, em algum sentido, muito diferente daquilo que a gente viu no último processo eleitoral, onde as pessoas estavam muito emocionadas, fazendo escolhas baseadas em determinado nível de agressividade. Isso é um risco muito grande que se corre. Então, eu creio que o nosso recado foi no sentido de estabelecer a necessidade de ser prudente, de ser calmo e de ter muito sangue frio nas decisões que se vão tomar e que essas decisões sejam mais racionalizadas do que derivadas de mera emoção. Então, pessoal, a gente está aqui na Feira da Previdência, querendo saber como é que as pessoas estão se preparando para a aposentadoria. E o senhor? O senhor? Acho que é um combo de coisas. Exercício, tentando ter uma boa gestão financeira. Sem preparações. Sem preparo, sem preparo. Fazendo atividade física. E financeiramente? Ah, essa parte financeira é sempre um problema na vida de todo mundo. Deu ruim. Deu ruim, aham. Trabalhar em Previdência ajuda, tem uma mentalidade que contribui para esse cenário. E aí, vamos seguindo em frente. Você acha importante esse momento de preparo, né? De preparação, levar todo esse tempo até a aposentadoria para ter uma aposentadoria tranquila? Você acha importante isso? Por quê? Quanto mais cedo você começar a juntar, melhor vai ser a sua qualidade de vida na frente com a sua velhice. É muito importante, né? Porque o futuro chega para todo mundo, então tem que se prevenir, né? Pensar em futuro é pensar em Previdência. Infelizmente, na nossa cultura isso não é tão falado, na nossa educação básica também. Você não ter uma Previdência privada hoje é, sim, um problema que você não está focando em você mesmo. Que elas se programem, que elas deem mais atenção para a Previdência complementar. Não só para a Previdência social, mas também a Previdência complementar que vem crescendo muito no mercado. E é isso. Acho que quanto antes eles começarem, melhor. A gente trata muito lá na Fompressa o seu Previdência complementar para o servidor. Queria que você falasse, então, qual que é a importância de ter essa reserva, além da Previdência oficial, não só para o servidor, especialmente para ele, mas para a população em geral. Na verdade, todos nós estamos limitados na Previdência social a um benefício, no máximo, teto do regime geral de Previdência social. Então, aquelas pessoas que querem manter o seu padrão de vida ou precisam manter o seu padrão de vida, precisam ter uma Previdência, uma poupança, alguma coisa, alguma forma de acumulação de reserva para garantir uma vida futura sossegada, tranquila e longeva. Só para a gente finalizar, você que é um homem que tem 15 contas de Previdência complementar, dê uma dica aí para o servidor que ainda está em dúvida. Ah, não sei se eu entro nesse negócio de Fompressa, se eu migro para este Fompressa. Dá uma dica para ele. É importante experimentar. Então, o que eu diria é que entre na Fompressa, venha para a Fompressa, você vai ver que, de fato, você tem vantagem. E se você não quiser, você sai. A Fompressa não é obrigatória, é uma Previdência complementar, facultativa, mas eu tenho certeza que se você entrar, você não vai sair. A Feira da Previdência é uma parceria da Fompressa, Sebrae Previdência, Fompressa e Jude, BRB Previdência e Pouprev. Em 2024, esperamos vocês lá novamente. E olha só a participante. O patrimônio administrado da Fompressa cresceu 40% e fechou o ano de 2023 em R$ 9 bilhões, o que corresponde a uma alta de R$ 2,5 bilhões apenas no ano passado. A meta para 2024 é atingir os R$ 10 bilhões ainda no primeiro semestre. Você pode acompanhar as informações consolidadas no site da Fundação. E você sabia que o empréstimo consignado da Fompressa ficou ainda mais barato? A maioria dos prazos disponíveis, que varia entre 6 e 96 meses, receberam desconto. Na média, os juros do empréstimo da Fompressa ficaram em 1,1% ao mês e 13,17% ao ano. Com isso, a fundação se consolida como um dos fundos de pensão com o empréstimo mais barato do mercado. E no ano em que fizemos 10 anos, superamos metas, aumentamos ainda mais a transparência e estivemos mais perto dos participantes. Confira agora os destaques da Fompressa em 2023. Eu acho que a grande vantagem do regime complementar é você ter essa contrapartida do governo. Acho que é uma demonstração do órgão de que ele se importa com o seu futuro. Transparência, confiança e empatia. Em 2023, a Fompressa completou 10 anos perseguindo dia a dia os seus valores. E quando o assunto é o seu futuro, olhar para o ano que se encerra nos enche de orgulho. Confira agora a retrospectiva Fompressa 2023. A rentabilidade dos investimentos alcançou 13,5% ao ano, muito superior ao índice de referência de 8,7%. E no compromisso de levar mais transparência, criamos o Radar de Investimentos. Divulgado todos os meses, o documento traz uma análise geral sobre o desempenho da carteira de investimentos da Fundação. Para quem precisa de um empréstimo, os juros do nosso consignado ficaram ainda mais baixos. Em 2023, lançamos a Par Proteção Especial, um novo produto para levar mais segurança para os participantes e seus familiares. Criamos o Ouvir Você, um canal de comunicação que aproxima o servidor ainda mais da sua fundação. Vale destacar também o canal externo de denúncias e o sistema próprio de ouvidoria, que aumentaram nossa transparência e nosso acesso ao participante. E o que falar da Feira da Previdência, um grande intercâmbio de informação e conhecimento? Este ano, fomos certificados com os selos Great Place to Work e, mais uma vez, de engajamento da Abrap. O que mostra que a gestão do seu patrimônio é feita por pessoas envolvidas e dedicadas atuando pelos interesses dos participantes. Para 2024, a gestão da Funpresp ganha novos integrantes. Os participantes puderam definir quem dirige a fundação, escolhendo 10 novos representantes dos conselhos e comitês de assessoramento. E, em um processo seletivo, impessoal e plural, foram escolhidos o diretor-presidente e a diretora de Seguridade da Funpresp. E não podemos deixar de falar que, em 2023, crescemos ainda mais. Alcançamos mais de R$ 9 bilhões em patrimônio. E contamos com a confiança de mais de 107 mil participantes. Isso, e muito mais, nos torna uma das maiores entidades de previdência complementar fechada do país. A Funpresp é a melhor opção para o servidor. Ela é mais que um benefício. É um direito do servidor público federal. Funpresp. Uma parceira para toda a vida. Por servidores, para servidores. E o boletim em sua Funpresp vai chegando ao fim. Para mais informações, é só entrar em contato com a nossa central de atendimento por meio do 0800-282-6794. Pode ser também pelo WhatsApp, no número 619-8501-7749 ou pelo faleconosco.com.br. É isso. Um abraço e até o próximo Sua Funpresp. E até o próximo Sua Funpresp E até o próximo Sua Funpresp